Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim e hoje o vídeo é de cutilagem. Eu vou deixar esse vídeo aqui com vocês, tá? É um vídeo curto, mas é um vídeo muito, muito bom porque ele tem, eu coloquei bem pertinho para vocês verem bem como eu faço com alicate. Vou deixar aqui uma música bem baixinha aqui para vocês, tá? Então vocês prestem bastante atenção nos movimentos que eu faço. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, você vai me dar, vai me tá me dando uma força bem grande, tá? E o melhor de tudo, não custa nada, né gente? Clica aí no botãozinho vermelho de se inscrever, tá? Vou ficar muito feliz. O vídeo da esmaltação vai ser no próximo vídeo, tá meninas? Para não ficar muito comprido, eu deixei só o vídeo da cutilagem, tá bom? Espero muito, muito mesmo que vocês gostem, tá bom? E fica aqui até o final do vídeo, que é um vídeo bem curtinho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Meninas, espero muito que vocês tenham gostado, obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá bom? Um beijão no coração de vocês, que Deus possa abençoar imensamente a vida de vocês, a profissão de vocês, tá bom? O lar de vocês, um beijão e até o próximo vídeo.